Música Galera, vocês acabaram de ver aí um teaser de Demon Slayer, a terceira temporada É um teaser aí feito por fãs e foi enviado aí no meu e-mail, eu quis compartilhar com todos vocês da luta que teremos nessa terceira temporada Teremos aí a luta de Muitiro Tokito, o Hashira da Névoa versus a Lua Superior de nível 5, de Yoko E será uma luta solo, como assim Bank, será só os dois aí no caso até a morte A gente lembra aí, é a primeira luta com a Lua Superior, que no caso foi a Lua Superior de nível 3, a casa Teve aí, entre aspas, uma certa ajuda de Tanjiro, teve aí também Nosuki, mas no caso aí, falecendo que o Juro Hengoku Na segunda luta aí com a Lua Superior, foi o Zui Teng contra a Lua Superior de nível 6, Daki e Giltaro Ele já teve uma ajuda mais completa aí de Nezuko, de Tanjiro, também aí de Nosuki e também de Zenitsu Aí agora no caso galera, aí vamos ter a primeira luta solo de um Hashira e de uma Lua Superior de igual para igual Sem interrupções aí, entre aspas, de ninguém, será uma luta aí até a morte Ou aí vence a Lua Superior de nível 5, Yoko, ou vence aí o Hashira da Nevoa, o Tiro Tokito E aí por mais que esse teaser seja feito aí por fãs, é algo que realmente vai acontecer nessa terceira temporada de Kimetsu no Yaiba E é assim, no caso galera, é basicamente também como vimos aí no trailer que já foi disponível para todos nós Ele enfatiza bastante aí no caso a Vila dos Ferreiros, ele enfatiza bastante aí Moichiro Tokito, Mitsuri Kanoshi Um pouco também de Tanjiro, que ele vai ter aí uma participação especial com a sua evolução e também treinamento E aproveitando o caso galera, falando aí de Tanjiro, que ele vai ter um treinamento específico na Vila dos Ferreiros Vamos falar aí de Inosuke e Zenitsu, os dois não vão aparecer nessa temporada maravilhosa Mas no caso eles estarão em missão solo e também em treinamento Então assim, no caso, quando eles voltarem a aparecer depois da terceira temporada Ou até mesmo na terceira temporada, vai ser algo incrível Eles vão voltar de uma outra forma, principalmente Zenitsu, que irá receber uma informação impactante Eu acredito que nessa terceira temporada aí, ele vai receber essa notícia impactante e vai mostrar para todos nós E com tudo isso galera, eu também me pergunto Aí qual será aí o nível de força de Ryoko? E também qual será o nível de força aí de Moichiro Tokito? E também veremos várias outras novidades aí nessa terceira temporada E como já havia falado antes galera, aí vai mostrar o passado aí de Moichiro Tokito E também o passado de Mitsuri Kanroji E também teremos galera, a participação especial do caçador com habilidade especial aí No caso, Genia Shinazugawa, o irmão aí mais novo de Sanemi Shinazugawa E também como eu já vinha dito, falar para vocês que temos aí previsto um trailer oficial para o mês de outubro De Demon Slayer, a terceira temporada Como no caso galera, no último trailer que foi lançado A gente, entre aspas, não tinha uma novidade Até eu fiquei surpreso por aquele trailer ter lançado aí no primeiro semestre No final do primeiro semestre, começo do segundo Eu acredito pelas informações que eu busquei E também por vários outros rumores aí Que teremos sim um trailer em outubro E previsto aí um lançamento para dezembro Ainda desse ano, a terceira temporada de Demon Slayer O que nos basta agora galera, é aguardar aí o mês de outubro Verificar se vai ter e se teremos um trailer E possivelmente se tiver um trailer no mês de outubro Já vai vir com a sua data de lançamento E como eu disse para vocês galera É bem possível aí que essa terceira temporada vem com duas partes Primeira parte com o arco aí da Vila dos Ferreiros E a segunda parte aí com o arco do treinamento dos hacheiras Beleza galera? Então o vídeo é basicamente aí Falar dessa terceira temporada Mostrar aí um trailer feito por fãs Que eu gostei muito, gostei bastante Que são de coisas que vão acontecer aí nessa terceira temporada Galera, não se esqueça aí de deixar seu like De se inscrever no canal E também ativar o sininho que vai estar me ajudando bastante E não se esqueça também galera Aí que temos agora a opção aqui no canal Uma nova opção de ser membro oficial do canal do Bucky Aí para você ser membro Basta aí R$1,99 por mês O que é R$1,99? É R$2,00 basicamente galera Não é nada E a minha meta é de bater 100 membros oficiais aqui no canal Para futuramente eu fazer lives de jogos exclusivos com todos vocês E outra coisa galera que eu vou pedir para todos vocês Você que se inscreveu aí Ativou o sininho E também deixou o like E compartilhou esse vídeo com todos os amigos Quando eu bater 40 mil inscritos Eu vou fazer uma divulgação em massa De todos vocês aí Que são inscritos aqui no meu canal É isso mesmo Eu vou fazer uma divulgação em massa De especial de 40 mil inscritos Do canal do Bucky Você que tem um canal Você que independente do seu conteúdo Dos inscritos Você vai ser divulgado Aí galera Estamos com 39 mil inscritos Logo logo aí Só faltam mil inscritos Para batermos a nossa meta E outra coisa galera Na descrição vou deixar meu Instagram no canal Que é arroba canal do Bucky Tudo junto E meu Instagram pessoal Que é arroba Underline Clayson Rodrigues E abaixo o grupo oficial do canal do Bucky O quinto e último grupo E antes de encerrar galera Agora finalmente Vou mandar um salve para as pessoas Que comentaram no meu último vídeo Um salve para o Nelson Para o Fire Walter Para o Felipe Santiago Para o K1 Reacts Gamesplay Para o meu amigão Que sempre comenta aí O Orlando Souza Que é fã aqui do canal Ele sempre comenta Para o Jesus Salvador Para o VWNed Meu amigão Que também sempre comenta aqui nos vídeos Para o Felipe Santiago Para o Talento da Música Para o meu amigo Daniel Natan Para o Lúcio Fernandes Para o Johnny Gamer Para a Durafa Games Para o Leonardo Neves Para o Mzinho 012 Para o Marcelo Para o Red E aí Rimuros AMV Um salve Um abraço Para todos vocês Galera Agradeço vocês Por ficar até o final do vídeo E como todos vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E Tchau Tchau galera